E a fidelidade sabe o preço da cruz Porque ela amou a renúncia e perdão Há também oração e o chefe é Jesus Como é bom ter a minha família, como é bom Vale a pena vender tudo mais para poder comprar Esse campo que esconde o tesouro que é puro dom É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar Surgem falsos brilhantes enganando a família Tão sutil a armadilha de um doce saber A riqueza maior é de Deus a presença Na saúde ou doença, na alegria e na dor Como é bom ter a minha família, como é bom Vale a pena vender tudo mais para poder comprar Esse campo que esconde o tesouro que é puro dom É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar Para fazer tua vontade, para viver no teu amor Para fazer tua vontade, para viver no teu amor Eis-me aqui, Senhor O Senhor é o Senhor O Senhor é o pastor que me conduz O caminho nunca visto, me envio Sou chamado a ser fermento, sal e luz E por isso respondi Aqui estou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor Eis-me aqui, Senhor Ele pôs em minha boca uma canção Me ungiu como profeta e provador Da história e da vida do meu povo E por isso respondi Aqui estou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor Eis-me aqui, Senhor Quando comecei a andar teus passos Eu jamais imaginava Seguir curtas carinhos Seguir curtas carinhos Aos poucos, nosso amor criou seus laços Seduziste-me, Senhor Me encheste de carinhos A vida A vida dentro em mim ganhou sentido Vazio foi preenchido Por teu profundo amor E aos poucos E aos poucos O meu ser tu modelaste Tua vontade Tua vontade me mostraste Tua vontade me mostraste Fizeste-me feliz Hoje Hoje És abrigo e segurança O meu único tesouro A música da vida Tua vontade me mostraste 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 Amém. 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 Amém.